alterações, várias mudanças nas suas estruturas, a forma de repasse. E agora nesse momento já era. Limitou o teto, o piso, o salarial dos artistas. Parece que para o projeto é 3 mil, uma coisa assim. Então enxugou demais a ponto que o povo pode causar um desinteresse muito grande. Sufocou os artistas. Sufocou. O pensamento base é até legal, porque eles querem também, não sei se é fachada, democratizar. Eles querem que os pequenos acessem, e não os famosos. Por um lado eu acho interessante, porque assim, você, é tão difícil cara, hoje em dia a realidade da maioria dos músicos aí, cara, é ganhar caixinha de 150 pilha à noite, mano. Pois é, sim. Daí tem cara ganhando caixinha de 10 mil, 20 mil. Cara, se tu tá ganhando isso daí, tu não tem que pegar esse dinheiro. Porque o contratante vai te pagar já, você vai ganhar bem. Mas aí eu tenho uma questão assim, ó. Mas isso é um caixinha específico, né? Não com um projeto como um todo, né? Digo pra um caixê do cara, ó, mano. Vou te pagar de caixê aqui do artista. É, tem que ter um piso, né? Mas aí entra um outro lado que eu penso assim como como artista. E de repente o pessoal tá falando ó, os caras tão falando de banda e tal, não é só banda, acho que em geral. Porque, digamos assim, dá um exemplo. É o que a gente tá conversando ali fora. Sim. Pô, tô tô vendendo meu show. Tô vendendo meu, eu, Dex, Dex DJ. Tô vendendo o show dele. Apresentação. Meu, junto comigo, vai um hold, vai um técnico, vai um, de repente, um alguém de relações, ah, que vai fazer foto pra fazer isso aqui. Sim, eliminador, por exemplo, né? Mano, se eu pegar... Então, digamos assim, se eu for pôr isso no papel de custo, transporte, argumentação da equipe e tal, não sei o quê, no fim, no fim de Jerusalém, aquele 3 mil virem nada. Não, claro. Pois é. Entendeu? Então, digamos assim, até nessa discussão de tipo, ah, mas estamos facilitando pra que todo mundo tenha acesso, até o que precisa ter acesso, ele vai ver que ele vai captar 3 mil reais sonhando alto, que não vai conseguir fazer nem 10% do que ele tava sonhando. É, eu acho que o problema... É perigoso, eu acho um tiro no pé. O problema pior é... Mas é, são discussões, discussões que... É, isso aí é temporário, porque a gente sabe, na esperança que a gente tem, que isso vai mudar, vai reverter, a gente vai querer... Vai ter novamente o nosso Ministério da Cultura, dessa... Então, a gente tem essa expectativa. Mas eu acho que o pior disso tudo aí, sabe o que é, cara? Tipo, não é o cara ganhar, às vezes 3, 5, 10, 20. O problema é que os bacana, os playboy, vamos dizer assim, eles estão definindo qual que é o nosso teto. É, porque nunca trabalhou. Bom, você não vai ganhar mais que isso, porque eu acho que não vale mais que isso. Sim. Esse que é um dos maiores problemas, porque em particular, tipo assim, eu acho que o cara que tem um pouco mais de... Um artista que tá um pouco mais renomado... Sim. Pô, a gente, com o dinheiro público, é foda pagar um caixete sem pau pro cara. É que quem define... Agora, 20, 30 e tal, é isso que eu falo. O problema é os caras definirem. Eu acho que tudo em questão de valor tinha que ser sentado com a classe e conversado. Isso aí foi inútil, eu vou falar. Porque o que tem que mudar de verdade não é valor, nada, é a forma que define pra quem vai o dinheiro. Isso. Porque, pensa, se é uma empresa grande que vai lá patrocinar 100% o show do cara, eu vou pagar o Senna Underground, desculpa o exemplo, Senna Underground, que tem o seu mérito, tem o seu valor, vocês têm uma história foda pra caramba que eu sei disso. Mas, ou ele vai lá pagar, como o exemplo de sempre, natural, a Cláudia Leite lá da Vieta. Por quê? Porque ela, esse fomento, ele tá engajado e amarrado à publicidade. É, isso que é. À publicidade. Então, o empresário, ele não vai te jogar dinheiro na mão porque ele sabe que o teu alcance, ele é regional, é aqui de Colombo, né? E o da dela lá, não, é nacional. Então, esse é o impasse principal. Esse é o ponto que eles deveriam realmente se preocupar, né? Agora, como fazer isso? Realmente, talvez, dar uma pontuação maior pra quem nunca recebeu, né? Porque... Eu acho que o padrão é o edital. O edital fala tudo, né? É, o Ronego é o edital de mérito. O edital de mérito. Eu acho que sou a favor como é discutido nos conselhos, né? Não existe esse plano de ação que é executado, que você faz, né? Eu sei, acho que a previsão é 2, 4 e 8 anos, né? Do que é isso? Do plano de ação municipal. Então, é um exemplo, né? Então, pegando uma coisa fora, mas por cada exemplo, é isso, né? Se a gente... Os conselhos montam um plano de ação que pode executar em 2, 4 ou 8 anos, né? É isso, né? É, vamos dizer que tem metas que são pra 2, tem metas que são pra 4, mas vamos generalizar. Então, tipo assim, eu peguei um exemplo do que acontece dentro do conselho, que eu penso assim, se a gente tá discutindo questões da Lei Rouanet, né? De fundos que vai ser distribuído entre classes artísticas, poderia, assim, colocar essa meta. O que é o teto pra tal classe artística, tipo grandes famosos, o que seria o teto pra esse grupo, o que seria o teto pra bandas regionais. É. De repente, não sei se é certo isso, porque de repente também pros defensores vão dizer assim, não, mas pô, vai rolar uma discriminação aí dentro, entendeu? Mas talvez é um caminho pra um preciso diálogo. Você, pra equiparar lá na frente, você precisa fazer isso. É, pra equiparar isso também. Você precisa romper com o padrão e tem que fazer isso, né? Por exemplo, a gente tem que ter uma política de fomento direcionado pra quem tá começando. Como é que a gente vai só contemplar os velhos lá, o povo, sendo que a galera que tá saindo das escolas tá se interessando pelo rap, tá começando a tocar um violão, né? É isso, né, cara? Começa a compor uma música. Como é que o cara vai ter um benefício? Porque ele é novo e ele precisa desse incentivo, né? E vai encontrar onde esse incentivo? Então a gente tem que ter essa visão de amparar os que nunca foram, a galera que tá lá na ponta, que tá esquecida, né? E a nossa cultura, ela é dinâmica, né, povo? A gente vê que hoje o boom do momento, né, é a cultura popular. E eu coloco dentro da cultura popular o movimento hip-hop. Eu ponho funk dentro do movimento popular, né? São movimentos periféricos, que tem a sua importância dentro do cenário, precisa também de uma atenção, né? E é uma indústria que a gente tá vendo aí que tá se desenvolvendo de uma maneira muito significativa, né? Eu tenho acompanhado aquele trabalho do povo lá, Condizila, Condizila, né? Nossa, eu acho fenomenal o trabalho que eles fazem. E com o povo que começa, que começa. Hoje, a Vondizila é uma grande empresa, né? Mas a empresa hoje em destaque é a GR6, né? A GR6. Eu vou falar pra você. Que é do Radiel e tal, dos caras que estão bem. Vocês podem me puxar a orelha, sabe? Porque eu tenho noção das políticas públicas da cultura. Mas a galera dos movimentos aí tem muitos que eu preciso conhecer, né? Mas é isso que a gente faz. Aqui é uma referência, né? Eu falei, muito honrado por estar aqui. Aqui é uma referência que vocês agregam a esse público. Então, por exemplo, eu preciso ouvir esse público. Kiko, vamos sentar junto aí, a Dex, vamos lá, faz, traz a galera, vamos rabiscar aí. Quais são as demandas? Isso é uma coisa que eu tô propondo até fazendo uma provocação. Porque eu tava falando da lei, a lei Rouanier, né? A lei Aldir Blanc 2 e a lei Paulo Gustavo, elas vêm pra atropelar, basicamente, tudo isso que eles impuseram lá lá abaixo, sem conversar com a classe, sem, né, ver direitinho aí outras formas, né? Então, a gente vai passar pelo processo de confecção de editais tudo de novo, né? Então, já que a gente sabe quem precisa, quem não acessou, né, como fazer, a gente tem que chegar aqui, no núcleo, né? Vocês são o núcleo, trazer a galera, a moçada, pra cá, eu só vou sentar, só vou ficar ouvindo enquanto conselheiro, né? A partir do momento que eu não for conselheiro, também nada impede, a gente faz as pontes aí com a gestão e tal, e vamos tentar agregar aí, né, um editais de interesse. Mas eu acho que vocês já começaram a fazer isso. Porque, por exemplo, aqui, o caos, né, que tá aqui, tá assistindo, né? É claro, tem que ser mais expressivo. Muito mais. Mas é legal a gente estar falando isso, porque de repente quem tá assistindo pode chegar e ver, pô, pode pensar que é impossível, né? pode pensar que é possível, mas também vê que é possível, que digamos assim, o caos aqui, que tá assistindo aqui, né, o caos tem o coletivo dele, né, que é a Maruzi Gang, a Maruzi Gang ali, pô, é um menino que nunca teve acesso a essas informações, a essas políticas públicas, que hoje, só dentro desse coletivo, nós temos dois meninos que foram premiados por... Olha aí, sim. O caos, eu acompanhei um pouco o trabalho dele, eu vi que ele ralou, bastante interessado, né, e ele conquistou, ele suou, imagina, o processo todo, e não desistiu, né, tem muitos que precisam de um acompanhamento, não é nem o caso dele, porque ele é independente, eu senti essa firmeza dele, mas tem gente que não tem noção, não sabe de escrever no computador, gente, sabe, que é o povo lá, o quilombola que eu tô falando pra vocês, e que sim, tem que pegar na mão, tem que dar uma força, tem que trazer pra dentro, né, você faz isso uma vez, duas vezes, a terceira vez ele caminha sozinho, Mas é legal, você sabe que tipo assim, eu não sei se foi o caso desse...